Boa tarde! Agora aqui a nossa Hora da Verdade. Estamos no ar para toda a região de São José do Rio Preto, Araçatuba, Presenha Prodente. E já me ensinaram, já não é abraço, só aqui para a região. Pelo Facebook, estamos no mundo! Quero agradecer o pessoal lá de Portugal, dos Estados Unidos. No Brasil, gente, temos recebido mensagem do Rio de Janeiro, Sergipe. E um abraço lá para o Acre, a Chu, lá do Acre, que também está nos acompanhando. Que alegria, gente! E abraços aqui mais pertinho da gente. Um grande abraço para o nosso amigo João Mattioli, que acompanha firme e forte. E o pessoal da Box 5 também, para o Éder, para todo mundo lá. Muito obrigado vocês aí pelo carinho. E lembrando que, graças a Deus, a audiência está se consolidando, crescendo. A repercussão na rua está maravilhosa. Então, está nos agradecendo. Tenho que agradecer a todos vocês, todos os dias, por esse carinho todo. E ontem eu levantei a polêmica aqui no WhatsApp do povo, que é o WhatsApp, onde vocês devem passar a sua dúvida, fazer a sua crítica e dar a sua opinião. E o pessoal ontem comentou sobre aquela questão de Suzano, daquele menor de idade, que foi o mentor intelectual daquela tragédia e que vai sofrer uma internaçãozinha aí, a criança. Vamos ver a opinião do pessoal? Quero agradecer todo mundo. Vamos ver a opinião da turma aqui no WhatsApp do povo? Olha lá o que a Fernanda Santana, de Presidente Prudente, disse. Na minha opinião, menor de idade tem que responder por suas atitudes. Quem mais mandou para a gente? Vamos lá, quem mais colocou? Teve a Fernanda. Tivemos aqui também a de Severinha. Olha, Severinha, acho que tem que responder. Na hora de fazer, sabe o que está fazendo. Com certeza, Márcia. Será que ninguém vai ser contra a nossa opinião? Vamos ver lá. Podia ser contra também, viu, gente? Quem mais? O Kevin Santana, aqui de Rio Preto. Concordo com sua opinião. A maioridade penal deveria ser, sim, um caso de preferência aplicado na lei brasileira. Interessante o que o Kevin está falando aí, gente, porque deveríamos dar mais atenção para essa questão, viu? Quem mais mandou? Vamos ver. A Lília Porfiro, aqui de Catanduva. Adolescente menor de 18 deve responder criminalmente, sim. Tem que pagar pelo estrago que fez e não passar a mão na cabeça. Quem mais agora? Vamos lá. Birigui. A Edilane. O Estatuto da Criança e do Adolescente foi criado para proteger quando os mesmos não se encontram em ameaças. Maus tratos e muitas outras coisas. E quando a situação se torna o contrário, quem é que vai proteger? Excelente crítica, viu, minha querida? Excelente, inteligente a sua colocação. Essa é a opinião do povo. E vocês perceberam? Ninguém acha, ô, legislador, pessoal que tem a caneta na mão aí, vamos ouvir o clamor das ruas. Vocês viram? Eu perguntei para a minha produção, ninguém, separamos apenas algumas opiniões, mas ninguém deu opinião contrária. Então, gente, vamos ouvir a voz da rua. Voz da rua é a voz do povo e a voz de Deus. Gente, ontem eu cometi um equívoco? Eu esqueci, gente, eu falei que começava a primavera, mas começa o outono. É a vontade que eu tenho de ver as flores nas ruas. Me desculpem por essa falhazinha do nosso advogado. A falha foi nossa. Bom, hoje nós vamos tratar de um tema que incomoda muita gente, que mexe com o bolso do trabalhador. É a tal da venda casada. Casada mesmo. Te vende uma coisa e te enfia outra goela abaixo. Infelizmente, isso acontece todo dia. E eu vou trazer aqui o caso do Fabiano, que passou por isso recentemente. E olha, é uma pessoa muito bem instruída e mesmo assim ele acabou sendo lesado. Olha o absurdo. Olha quantos seguros de vida venderam para ele. Roda o VT. Falaram assim, ó, você tem alguns produtos aqui conosco, né? Falaram assim, ó, que produtos são esses, né? São quatro seguros de vida. Eu falei assim, ó, quatro seguros de vida? Mas eu não fiz nenhum seguro de vida. Falei assim, é, está aqui o valor que você pagou no dia 10 de janeiro, quando eu fui lá para estar assinando o contrato. E eles pegaram, né? Na mesma hora de explicar esses quatro seguros de vida, né? Eu peguei e falei assim, mas isso aí tem alguma coisa a ver com o financiamento? Falei assim, não. Isso é um seguro que você fez aqui conosco. Eu falei assim, ó, mas eu não dei autorização para estar fazendo esse seguro, né? E pedi para eles cancelar. Falei assim, ó, para que eu vou querer quatro seguros de vida? Sendo que eu tenho uma vida só. Não tem necessidade de eu ter quatro seguros de vida. E foi aí, né, quando eu cancelei, né, passou mais uns dias, eles pediram novamente uns documentos para mim. Aí eles analisaram aí e viram que eu retirei aí esse valor de R$ 1.100 do seguro, desses quatro seguros que eu havia pago no dia 10, aí eles desaprovaram meu financiamento, né? Alegando que um dos motivos era esse problema de eu ter cancelado esses seguros de vida. A promotoria já está sabendo disso aí, já está com a denúncia nas mãos para fazer a investigação, porque não só eu, mais pessoas também estão sendo obrigadas a abrir a conta e também pagar esses seguros aí que eles dão como obrigatório. Bom, gente, eu não posso falar o nome, porque gera toda uma consequência, você tem que pedir direito de resposta, mas tem uma grande loja de produtos eletrônicos, elétricos, que tem no Brasil inteiro, que olha, é muita reclamação desta loja. É demais, eu digo isso, já fui diretor do Procon daqui de Rio Preto, temos a nossa entidade a Sopro.com e temos esse canal aqui na TV da família e olha, é muita gente reclamando e não é só essa loja não, são vários. Olha o caso do nosso amigo, conseguiram enfiar nele quatro seguros de vida. Ô vida abençoada, hein? E o detalhe, aí não foi loja, foi um banco. E querem saber o pior? É um banco público, ah não, gente, aqui é pra acabar mesmo, é pra acabar. Eu acho que o banco público tem que dar exemplo e é o primeiro a começar a sacanagem. E sabe pra quê que é isso? Pra bater meta, bater meta de vendas. Aí sabe quem que se ferra? O pobre, o mais simples, é mais fácil. E a maioria das vezes, anotem, anota e você anota, anota, anota. A maioria das vezes, você nem sequer assinou o contrato. Ou então eles colocam numa pilha, um calhamaço desse tamanho de papel pra você assinar. Você vai fazer um financiamento da casa, sabe? Casa própria. Aí você tá todo feliz realizando o seu sonho da casa própria. Sabe o que acontece? Aproveita da sua fragilidade, aproveita que você está realizando o seu sonho, está ali todo entusiasmado, na euforia, e aí alguém chega pra você com uma voz bem doce e fala assim, então, esse seguro, olha, vai ajudar a aprovar o financiamento. Mentira! Pra aprovar financiamento, tem esses critérios objetivos. Renda, histórico. Mentira! Vocês precisam denunciar, gente. Entre na nossa página do Facebook, me coloca o nome dessas empresas, a nossa entidade, nós vamos pra cima. Chegar! Já deu! E eu vou trazer daqui a pouco um especialista, o presidente de uma associação que defende o consumidor, Sérgio Parada, ex-diretor do Procon também, que vai nos dar dicas. E não é só na hora de comprar imóvel, não é só na hora de comprar eletroeletrônico, a tal da venda casada também mexe no bolso na hora da diversão. Vou mostrar isso tudo no segundo bloco pra vocês, viu? E como eu sempre digo, gente, anunciar aqui na hora da verdade é sinal de respeito, prestígio e credibilidade com o consumidor. Porque a gente critica as más empresas aqui. Mas também quem segue a lei à risca, passou no nosso filtro, vai anunciar aqui e nós vamos referendar, viu? E eu quero falar aqui de sorriso. Vamos sorrir um pouquinho, né, gente? Quero falar de sorriso bonito, uma boca saudável. Eu tô falando da clínica de dentista para todos. O nome já diz, para todos. É um novo conceito de clínica odontológica que oferece serviço de qualidade, um valor diferenciado pra todas as classes sociais. Ali o rico, o pobre, o remediado, vai ser todo mundo muito bem atendido. Principalmente nessa crise, gente, tá difícil, o pessoal tá sem grana, tá apertado. Então, ó, dá uma passada lá, converse com eles, vê como você pode pagar. E olha, são muitos profissionais. O atendimento é de primeira, é rápido, você não fica ali mofando, esperando. É uma linguagem simples, que você entende. Tem um pessoal muito qualificado. E volte a sorrir. Porque, gente, olha, você tem que, de manhã, tem que olhar pro espelho e ver aquele sorriso bonito, né? E a clínica para todos fica aqui no centro do Rio Preto. É ali na Rua Bernardino de Campos, 2664. Ali pertinho, praticamente do lado da rodoviária. Mais informações? Anota o telefone. Quem mora aqui perto, pode vir também. É o 17, que é daqui de Rio Preto. 3, 2, 3, 1, 10, 7, 7. Tá? 3, 2, 3, 1, 10, 7, 7. Perto da rodoviária. Você que é de fora, compensa marcar horário, pegar um ônibus, vir aqui, ou pegar uma carona. Porque o atendimento é bom e a forma de pagar é maravilhosa. É muito fácil, tá bom? Vamos pro intervalo e depois voltamos pra falar da tal da taxa de conveniência. Mais uma venda casada. Vamos lá, vamos pro intervalo e depois a gente volta. Dá gosto, né, gente? A gente trazer anunciantes aqui que tem a credibilidade e o respeito nosso emprestado pra que o consumidor possa ser bem atendido. É o caso da Tonelli, que ainda esse mês de março está com ofertas imperdíveis. Ainda tem como aproveitar. Olha lá, ó. Pneu aro 13, a partir de R$ 119,90. Aro 14, a partir de R$ 179,90. E o aro 15, a partir de R$ 199,90. E tem o aro 16 da Goodyear, a partir de R$ 269,90. E o par de amortecedor remanufaturado, a partir de R$ 99,90. E o kit revisão, que inclui aí a troca da correia dentada, mais tensor, mais a troca de óleo. Só R$ 299,90, válido pros carros nacionais. E o mais importante e mais bacana, 10 vezes sem juros no cartão de crédito. Vem pra Tonelli, ali na Avenida Nossa Senhora da Paz, 2341. E o telefone, facinho, eu já decorei, é 0800-503 mil. Obrigado, pessoal da Tonelli, tá? Bom, agora vamos voltar, porque eu não gosto, mas tenho que falar que é quem não respeita o consumidor, quem não respeita a lei. Quero comentar com vocês o que é a tal da taxa de conveniência. Primeiro que taxa é algo que só o governo, é algo público. Então o pessoal já começa errando pelo nome. Sabe o que é isso, gente? Não dá pra acreditar. As empresas que vendem shows, isso é nível Brasil, hein? Você compra o ingresso pela internet, que facilita a vida deles, porque eles não precisam colocar um bangalô de vendas, uma tenda de vendas, não precisa contratar secretária, assessora, promotora, então eles colocam na internet, tá? Aí você compra o ingresso pela internet, que facilitou a vida deles também. Vocês não acreditam, eles cobram a tal da taxa de conveniência. Ô nominho desgraçado que é esse, hein? Conveniência pra vocês, seus folgados. Pra vocês é conveniente, porque vocês fazem o consumidor de trocha. Então pra vocês é muito conveniente mesmo, né? Eu vou ler uma decisão, olha lá, gente. No início do mês, o Supremo Tribunal de Justiça considerou ilegal a cobrança da taxa de conveniência na venda online para ingressos de shows e eventos. E ainda foi decidido que todos os consumidores que pagaram por esse absurdo têm até cinco anos pra recorrerem da decisão. A fonte da notícia é o site da Folha, tá bom? Bem, eu tenho um consumidor, né? O Igor Henrique Trida, estudante. E ele tá aqui de Catanduva. Obrigado, Catanduva, pela audiência. E o Igor parece que é uma vítima. O Igor tá na linha com a gente aí já? Alô? Oi. Oi, Igor. Tudo bem, meu querido? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Igor, me fala uma coisa. Você já foi vítima dessa taxa de conveniência? Sempre fui, na verdade. Verdade. Praticamente todos os ingressos que a gente compra pela internet têm essa taxa? Sim, com certeza. Desde os ingressos de shows internacionais, que geralmente a gente compra pela internet, né? Ou até os ingressos de cinema, que às vezes, como eu sou de Catanduva e quero ir num cinema em Rio Preto, por exemplo, eu compro o ingresso pela internet. E mesmo assim eu pago a taxa de conveniência pelo ingresso. Nossa, então, peraí, cinemas também têm cobrado isso, Igor? Sim. Sim, sim. Poxa. Às vezes, por exemplo, eu pago meia do cinema VIP e de taxa mais cinco reais. Eu coloquei na tela, eu acho que, não sei se é sua essa compra, é uma coisa meio absurda, dois ingressos, por dois ingressos, o pagamento da taxa de conveniência foram duzentos e sessenta reais. Exatamente. Meu Deus. Duzentos e sessenta reais de taxa. Meu Deus. Bom, Igor, você sabe dos seus direitos? Você sabia que você pode pedir de volta esse dinheiro? Então, eu não li a fundo, mas eu vi que estava em processo, né? De não pagar mais por essa taxa. Mas sobre ter o dinheiro de volta das taxas que já foram pagas anteriormente, nos anos anteriores, eu não estava sabendo. Ô, Igor, então eu vou te pedir um favor. Primeiro, eu quero te agradecer pelo seu tempo de entrar no ar ao vivo conosco aqui. Estou aqui com um especialista em direito consumidor. Nós vamos dar dicas importantes de como pode-se receber isso. Eu quero que você use suas redes sociais, depois você entra lá no nosso site, do SBT Interior, e divulgue essas orientações para a moçada, para a rapaziada, saber como conduzir, porque tem aquele ditado antigo, povo unido jamais será vencido. Vamos juntar forças, quem tem os comprovantes em mãos, e vamos entrar com ações coletivas. Vamos receber isso de volta e forçar que realmente acabe essa taxa, não é verdade? Sim, com certeza. Porque é um absurdo ter que pagar por taxa, além do ingresso, que já não é muito barato, né? É complicado. Meu amigo, muito obrigado, um grande abraço para a Catanduva, fica na nossa audiência, e depois compartilhe essas informações, tá bom? Ok, muito obrigado. Deus abençoe, obrigado Igor, prazer. Bom, olha só, na mesma semana que saiu a decisão, a Fundação Procon, já aqui do Estado de São Paulo, já notificou 21 empresas do ramo, para que suspendam imediatamente a cobrança da taxa de conveniência. O órgão já entendia que essa cobrança caracterizava a tal da venda casada, e eu vou mais além, eu entendo que essa cobrança fere o artigo 51 do Código, que fala da abusividade, e deixar bem claro pra vocês, essa decisão é do STJ, ela permite que quem tiver o comprovante, pode pedir os últimos cinco anos, pedir o ressarcimento, e atrelado a mais um artigo do Código de Defesa do Consumidor, deixo a dica pra vocês, que também pode pedir o ressarcimento em dobro, tá? Mas pra falar disso, ok, eu tô trazendo aqui meu amigo Sérgio Parada, faz favor, Sérgio, tudo bem, meu querido? Tudo bem, meu querido? Ô, meu querido, chega perto aqui, eu que agradeço, seu carinho estar aqui conosco. Sérgio Parada é advogado, ele foi diretor do Procon de São José do Rio Preto, e hoje é presidente de um instituto, né, Sérgio? Como é que chama lá? Instituto Brasileiro da Cidadania, Ibraque. Maravilha. Sérgio, conta pra nós aí, o que você poderia acrescentar, como o consumidor pode se comportar, tem como ele buscar esse assarcimento, o que você pode nos ajudar? Procuraram os órgãos de defesa do consumidor do seu município, ou a própria justiça, Ministério Público, enfim. Então aí, as OSCIPs, as ONGs, a Defesa do Consumidor hoje faz parte do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, desde o Ministério Público, a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, os PROCONs estaduais, Ministério Público Federal, Estadual, enfim. Tem vários órgãos, hein, Sérgio? Exatamente. Hoje, cada vez mais o consumidor sabe valer o seu direito. O consumidor hoje está bastante conectado. Ô, Sérgio, o PROCON municipal, seja o de Catanduva, no caso do Igor, seja o Rio Preto, se a pessoa for lá fazer a reclamação, ele tem como abrir um processo para ressarcimento disso? O PROCON é a maneira mais rápida de ele buscar esse ressarcimento, porque é um órgão administrativo, é extrajudicial. Portanto, a sua importância é a celeridade, a agilidade da sua reclamação. Porque ele é mais rápido que a justiça, né? Exatamente. E é considerado hoje, numa pesquisa nacional, os órgãos de maior credibilidade do Brasil. Perfeitamente. Ô, Sérgio, me fala uma coisa. E, por exemplo, a pessoa hoje vai comprar, aparece essa taxa ainda. Ou seja, insiste, apesar da fiscalização da Fundação PROCON de São Paulo. O que você orienta nesse momento? A pessoa vai comprar, aparece essa taxa. Como ela deve proceder? Ela deve fazer um print aí na página, porque hoje é uma decisão, como bem colocou o doutor Jean, da terceira turma do STJ. Ou seja, vale... Para o Brasil todo, né? Fazer um print, procurar o www.procon.sp.gov.br, lá tem uma ouvidoria, tem o 0800, uma ligação gratuita, o PROCON da sua cidade, e fazer valer o seu direito. Portanto, é considerado uma cobrança abusiva, está lá no nosso artigo 39, 51, como bem colocou o doutor. O fornecedor de espetáculos, inclusive as feijoadas estão chegando aí, muitas delas sendo vendidas pelo site, pela internet. Estão cobrando também. Já é considerado o quê? Uma vantagem para o fornecedor, esse tipo de exposição, porque... Ah, porque é para ele a vantagem, né? Ele atinge um grande público pela internet. Perfeitamente. Perfeitamente. E o ônus desnecessário para o consumidor. Ô, Sérgio, e nós estávamos acompanhando no primeiro bloco, o caso do Juliano. Você viu que... Fabiano, Fabiano. Fabiano, exatamente. Você viu que ele, na verdade, ele foi fazer um financiamento e venderam o seguro para ele, que ele não queria... Empurraram para ele. Ele deu quatro seguros de vida, né? Ô, meu Deus, eu fico até preocupado, se eu não queria eliminar o rapaz, de repente, para receber tanto seguro de vida, né? Ninguém, ninguém, gente, vai fazer tanto seguro de vida, né? Chamaria até a atenção, acontece alguma coisa, né? Nós vemos muito em filme americano isso. Como é que ele deve proceder? Depois que ele assinou, depois que ele já... Infelizmente, já enganaram ele. Ele tem ainda alguma coisa para fazer, Sérgio? Pode fazer ainda alguma coisa? Deve procurar seus direitos, do ponto de vista cívico, né, doutor? A prescrição é de cinco anos, procurar os órgãos de defesa do consumidor. A venda casada hoje é a mais conhecida das práticas dissimuladas aí, tá? De você induzir o consumidor a uma compra, em detrimento de outra compra. Ou seja, você obriga, você vincula o consumidor, né? Ou melhor, o fornecedor, para fornecer ou um produto ou a prestar um serviço a compra de outro serviço. Então, é um vínculo, é uma obrigação, é um condicionamento. Isso é uma prática que está capitulada no Código de Defesa do Consumidor, artigo 31, inciso 1º, considerada também uma prática abusiva, sujeita a crimes. Ah, inclusive... Dois a cinco anos, tá? De prisão. Portanto, é considerado um crime contra as relações de consumo e a ordem econômica. Perfeito. Então, olha, coisa importante, aqui na Hora da Verdade, você traz o seu problema, nós passamos o que aconteceu e o mais importante, além da nossa opinião, o que importa aqui, você que assiste a Hora da Verdade, é orientado, você sabe como agir. Agora, Sérgio, o pessoal também tem que se manifestar, né? Exato, fazer valer o seu direito. Exato, fazer valer o seu direito. Inclusive, temos a Hora da Verdade? Aqui temos. Mas o pessoal poderia se unir, né? O pessoal poderia criar grupos em redes sociais, questionar mais, boicotar, Sérgio. O pessoal tem que começar, gente, boicotar esse tipo de evento. Qual era que eles fizeram a publicação, anunciando o evento, e aparecia a taxa de conveniência, se o pessoal fizer um boicote, o consumidor está errando, ele está cometendo algum crime, ele pode boicotar. O pessoal está fazendo valer o seu direito de exercer a sua plena cidadania. Você poderia respeitar o artigo lá, que é crime, Sérgio? Artigo 39, inciso 1º, do Código de Defesa do Consumidor, que agora, recentemente, no dia 11, completou 28 anos de existência, é considerada, efetivamente, uma prática abusiva, sujeita a penalidades, de 2 a 5 anos de prisão. Outra coisa que eu gostaria de colocar também, doutor, são as maneiras que se coloca essa venda casada. pela reportagem, a gente pôde ver que o banco empurrou para ele lá, goela abaixo, o seguro. Nós temos também a garantia estendida, muito usada... Outra também. ...nessa relação do valeu juízo, a compra de eletro doméstico, porque você tem a garantia legal, que está lá no nosso código, 90 dias para bem duráveis, a garantia contratual, aquela que está vinculada à sua garantia. Ou seja, não é obrigatória essa garantia estendida. Absolutamente, a garantia estendida é colocada lá de maneira subliminar, sem o consumidor saber. E que ela só vai servir para assistência. Exatamente. Seja, eu quero te agradecer, muitíssimo obrigado, viu? Muito obrigado pelo convite. Para acompanhar a gente aí, tá? Sucesso sempre. Amém, obrigado, viu? Gente, e amanhã, amanhã, esse esforçado apresentador foi até Mirassol. Não estou pegando o pé de Mirassol, não, adoro Mirassol, mas a nossa audiência lá é muito boa, já fizemos o caso das professoras, agora estamos com problemas de limpeza. Limpeza. Eu entrei numa mata urbana lá em Mirassol. Não perco, amanhã eu fui louco. Agora ficou até uma crítica, minha produção não avisou, eu não levei facão, não levei bota e não levei barco. Então amanhã vocês acompanham em Mirassol, tá bom? Gente, a paz de Deus, muito obrigado pela audiência. E o programa está lá no Facebook. E me acompanhe nas minhas redes sociais. Muito obrigado.